Agora tô no vídeo. Tô aqui na live e agora tá quase 100 pessoas, só todo mundo saiu. Ô, da hora, mano. Viva essa terra parecida! Viva! Viva! Bora, bora, bora! Se eu quiser apertar a massa, o que a gente tá lá, tá vendo? Se fosse pra apertar, eu ia apertar pra lá. Aham. É, ó. Bora! Bora, bora, bora! Viva, bora, bora! Viva! Viva! Viva, bora! Viva! Viva! E aí